Olá pessoal olha só que motorhome bonito hein vocês viram aí algumas imagens né passando aí rapidinho tá mas o motorhome olha espetacular você precisa ver essa casinha tá pessoal passar aí todas as informações tudo que esse motorhome tem tá e também o valor já deixa aí na sequência para você e o contato do proprietário também tudo certinho para você que ficou interessado quiser apenas dar uma olhada e no veículo né vai ter todas as informações esse motorhome é uma uma Sprinter 416 extra longa pintura prata metálica e o ano dela 2022 o ano bem recente né a montagem foi finalizada em dezembro de 2022 e a casa está com 19.800 km rodados comprada a zero e para fazer a montagem então sempre foi motorhome tá a fábrica é lar bus motorhome em Florianópolis tá tem aí ar digital direção elétrica assistente de partida em rampa assistente de frenagem olha um veículo completinho mesmo aí para você que gosta né desse tipo de veículo esse aí seria um ideal aí para você tá olha só realmente tá bem bonita né a pintura a pintura a lataria aí a tudo certinho né pessoal olha só o painel frontal e a Mercedes-Benz né uma Sprinter aí nova 416 é um veículo já um pouco maior né veículo aí bem bacana para a motorhome tá bom pessoal o contato do proprietário vou deixar na descrição do vídeo aí se você gostou quiser informações com em dúvida alguma coisa você já pode entrar em contato diretamente com ele que vou deixar na descrição do vídeo para você está e também deixo na descrição todo o descritivo aí da do carro né tudo que ele acompanha tudo que tem vou deixar também tudo na descrição certinho para vocês tem cozinha externa tá tá bom fica numa tulha com pia torneira tudo certinho tá aí você pode usar essa parte externa também para como cozinha né olha só a parte de trás fica ali a garagem né tem mangueira já acompanha tá olha o espaço que tem tudo feito com bastante capricho também bem bonito aí essa parte traseira dessa van tá um novo veículo aí motorhome que está à venda mais um motorhome aqui no canal que a gente está trazendo aí para vocês tá olha só a parte interna realmente tá linda essa Sprinter é muito bacana o painel bonito aí dessa Sprinter nova né realmente top de linha os bancos confortáveis pode ver aí que o banco é giratório também né e o painel com os comandos todos no volante ali essa aí é top de linha em pessoal realmente muito bonita e quem tem já disse que é até melhor dirigir essa van do que carro né um veículo bem completo tá novinho em folha tem cortina também que divide aí a cabine da casa né que é bem importante bem interessante então já dá mais privacidade um ar mais de casa também aí para este motorhome tá a cozinha fica logo na entrada com fogão cup top duas bocas uma torneira aí gourmet bacana ter essa bancada pia com cuba e fica logo na entrada aí do motorhome e logo à frente já temos a dinete também bem bacana colocando com janela uma janela ampla também com tela mosquiteira e blackout e o acabamento né acabamento desse veículo realmente é espetacular olha só o acabamento aí dos móveis o teto ali como ficou bonito né com essa iluminação que o sol está colocando e também pessoal tem TV e fica ali na na parte da sala mais imagens aí da cozinha para você ter uma ideia os puxadores são aqueles pushlock né que o pessoal usa bastante nesse tipo de veículo é uma cozinha aí completa tá para você que gosta de usar cozinha aí com certeza vai poder usar aí tranquilamente tá e mais ao fundo depois eu vou mostrar melhor para vocês tem o quarto também onde tem o climatizador climatizador aí que ajuda bastante nos dias de mais calor tá e o quarto também aconchegante olha o tamanho desse quarto com bastante armários aéreos nas laterais e no fundo também pessoal colocou armário janelas nas duas laterais que é bem interessante tá e o valor que o proprietário está pedindo já está aí na tela 539 mil reais é a pedida tá para este veículo tá bom então se você gostou já comenta aqui embaixo se você gostou da casa desse estilo aí dessa montagem e também do valor se você acha justo o valor de 539 mil para esta van tá enquanto a gente vê detalhes aí do banheiro olha o banheiro em banheiro top também com pia bancada tá espelho que dá uma amplitude para o ambiente tem secador de toalha sabe tudo completo muito bem feito o vaso também não é porta-pote né um vaso aí com pedal específico aí para motorhome e fica separado da área da pia ali a área molhada né então isso também é bem interessante tá bom pessoal está aí apresentado o motorhome 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 aí que é muito bonito nessa pintura também ficou bem bacana como eu falei as janelas também são específicas aí para motorhome todos com blackout um esquiteiro tá veículo dá para dizer novo tá montagem também muito bem cuidadinha tudo zero quilômetro aí tem esse todo aí na lateral também e você pode usar aí a cozinha abre o todo aí dá uma privacidade também bem bacana fechou pessoal muito obrigado tá compartilha esse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal isso fortalece aqui a gente tá bom voltamos amanhã com mais motorhome a venda um grande abraço aí para vocês tchau tchau